Olá, nós vamos falar um pouquinho agora sobre percepção musical, sons e expressões. Falar sobre o movimento humano possibilita modos diversos de conhecer o corpo e as nossas expressões. Cada indivíduo tem uma maneira própria de se expressar, o que faz da criança um ser individual, mas ao mesmo tempo coletivo, uma vez que ela é um entrelaçamento de tudo aquilo que ela vive e de tudo aquilo que ela se envolve. Cada cultura possui um jeito próprio de se expressar, preservando os seus recursos, tanto de expressão quanto de movimento. Havendo assim variações da importância dadas a expressões faciais, aos gestos, às posturas corporais, bem como os significados que são atribuídos a essas expressões. É muito grande a influência que a cultura tem sobre todo o desenvolvimento da motricidade infantil, mas não só pelos significados que cada grupo atribui a esses gestos e a essas expressões faciais e corporais, como também pelos diferentes movimentos aprendidos no manuseio de objetos específicos presentes na vida do cotidiano da criança, como por exemplo, pegar uma pá, pegar um lápis para escrever, brincar de bolas de gude, brincar de xilingue e etc. Os jogos, as brincadeiras, a dança e as práticas esportivas revelam, por seu lado, a cultura corporal de cada grupo social, constituindo-se em atividades privilegiadas nas quais o movimento é aprendido e significativo. Dado o alcance que a questão motora assume na atividade da criança, é muito importante que, ao lado das situações planejadas, especialmente para trabalhar o movimento em suas várias dimensões, a instituição reflita sobre o espaço dado ao movimento em todos os momentos da rotina diária, incorporando os diferentes significados que eles são atribuídos pelos familiares e pela comunidade. Segundo a pedagoga Marta Terezinha, diz que é importante ressaltar que a música é um ótimo instrumento para se trabalhar os movimentos corporais. A criança em si, quando ela escuta algum som, ela acaba se movimentando. Então, a música é utilizada em vários momentos diferentes, podendo também ser explorada através dos sons, das expressões e até mesmo dos movimentos. É nesse sentido que é muito importante que o seu trabalho incorpore a expressividade das crianças. Não é uma sala quieta que vai definir o resultado do seu trabalho, mas é preciso que as crianças incorporem toda a dinâmica envolvida nas atividades. O deslocamento de uma conversa e as brincadeiras resultantes do envolvimento não podem ser entendidos como uma dispersão ou desordem. É preciso ter clareza do processo educativo e entender que isso faz parte do momento formativo de cada criança. O referencial curricular da educação infantil, ele nos orienta as nossas práticas que devem ser desenvolvidas na sala de aula. Ele explora a escuta, explora o movimento e é nesse sentido que nós precisamos compreender o universo infantil e valorizar todas essas ações. Olá, eu sou a Jéssica, eu sou a Jani e eu sou a Mayeli. Jai, eu também. Hoje nós vamos trabalhar atividade com percepção musical e na percepção musical nós vamos usar as expressões utilizando colheres. Jéssica, eu sou a Jéssica, eu sou a Jéssica. 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 Obrigado.